O mês de outubro rosa é muito importante para as mulheres e para a sociedade em geral, uma vez que nós estamos passando por transformações e o cuidado com a saúde da mulher é imprecedível. Então nós sabemos que o outubro rosa é a conscientização do câncer, sobretudo o câncer de mama, mas tudo que afeta o corpo da mulher. Então é essa prevenção, essa conscientização e sensibilização para que as mulheres se cuidem mais, se conheçam mais, quebrem os tabus em relação à questão de fazer o preventivo, de buscar conhecer mais sobre o seu corpo. Então é uma campanha de muita relevância que vem ganhando cada vez mais, cada vez que passa o ano, vem ganhando força, nacionalmente falando, para que a prevenção é o melhor caminho. E de que forma o apoio psicológico pode ajudar no tratamento? Na verdade o apoio psicológico é imprecedível, porque tudo passa pela transformação. Quando a gente tem ideias que às vezes nos paralisa, tabus em relação à saúde, de um medo de se conhecer melhor, muitas das vezes a gente deixa de se prevenir e de procurar uma ajuda. Então o apoio psicológico ajuda a pessoa a entender a importância do tratamento, a importância do autocuidado, o autoconhecimento que faz toda a diferença também. E quando a pessoa está já passando por um processo de tratamento, o apoio psicológico, sobretudo porque vem o medo, vem as dificuldades, vem a solidão, tem vários questionamentos e o apoio psicológico, uma escuta especializada, ajuda a pessoa que está em tratamento, sobretudo, a ter essa tranquilidade, ou se não a busca dessa tranquilidade para que possa fazer o tratamento de forma mais leve, mais suave. Bom, e como é o processo de aceitação com as mudanças físicas? Existem diversas, né? Como nós sabemos, qualquer coisa que aconteça com a gente, qualquer mudança que acontece no nosso corpo, já nos traz um desequilíbrio, uma desestabilidade, né? Então o apoio psicológico ajuda a pessoa nesse processo. A primeira reação é de angústia, de dor, de questionamentos, Por que comigo? O que eu fiz de errado? Será que eu tenho culpa de alguma coisa? Quando começou as demandas acerca do câncer, havia um tabu que dizia que as pessoas que estavam passando pelo processo do câncer eram porque estavam pagando por alguma coisa. Em geral, a gente sabe que ainda existe um pouco dessa crença, né? De que a pessoa está doente, então ela está pagando por algo. Então o apoio psicológico, ele vem justamente para isso. Para ajudar as pessoas a desmistificar essas ideias, né? Que crescem acerca da doença e tirar essa culpa da pessoa. Porque nós sabemos que o nosso corpo, ele é intrínseco, né? É a saúde física, é a mental, é a saúde espiritual. Nós sofremos influências da cultura, da sociedade, do ambiente. Então, não é culpa em si da pessoa. Então, ajudar a pessoa nesse processo de acolhimento da situação em que ela está vivenciando, de entender e aceitar o momento dela, faz toda a diferença para que ela tenha um tratamento, um acompanhamento com maior qualidade. Assim, a transformação física pode ser desde queda de cabelo, a flacidez da pele, dores, insônias. Depende de cada metabolismo e também da aceitação de cada paciente. Bom, Helena, é importante ressaltar também que a rede de apoio pode minimizar os impactos psicológicos, né? Com certeza. E aqui é uma colocação muito importante. No momento em que a pessoa recebe um diagnóstico, as transformações psicológicas, emocionais, são diversas. É um turbilhão de emoções e pensamentos tudo ao mesmo tempo. Contar com uma rede de apoio em que você se sinta confortável é muito importante. Toda a família sofre, os amigos sofrem e todo mundo sente o desejo de ajudar. Então, é importante a gente falar sobre isso. Por quê? Às vezes, no anseio de querer ajudar, a gente acaba invadindo o espaço da pessoa que está passando pelo processo do tratamento. Então, é muito importante que todas as redes de apoio que estejam envolvidas no acompanhamento desse paciente, ao mesmo tempo que queira ajudar, mas também queira entender o processo da pessoa. Então, vai ter momentos em que o paciente quer ficar mais sozinho. Tem momentos em que ele vai precisar de ajuda com a alimentação, com a roupa, com as coisas do cotidiano. Tem vezes que ele vai estar mais alegre, mais triste. E às vezes nós queremos impor para a pessoa que está no tratamento que ela tem que ficar bem, que vai dar tudo certo, que não pode ficar triste. Então, nem sempre é assim. Então, ter um apoio, dar apoio à pessoa, nem sempre é querer que ela esteja 100% bem. Mas é entender o momento dela, entender o que ela está precisando. Às vezes é só estar ali do lado. Ter muito cuidado com as palavras, né? Assim, que às vezes acaba deixando a pessoa que já está num sofrimento também emocional, ainda mais confusa do processo que ela está vivendo. Então, às vezes a gente costuma dizer assim que o menos é mais. A presença é importante, mas o cuidado com o que se vai falar ou o que se vai fazer precisa partir também daquilo que o paciente está precisando e querendo. Então, comunicar com clareza é importante para que a rede de apoio seja, de fato, um apoio eficaz. Obrigado. 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 Obrigado.